Olá pessoal, como desenhar galho de plantas coloridas com pedaço de giceira, ó, pedaço de giceira, essa folhinha de papel, chameques, e vou fazer o desenho dos galhinhos. Com esse lápis preto, eu vou formar um pequeno tronco para formar o galho, ó, eu vou puxar esse risco aqui de um lado, esse de outro, ó, aqui eu puxo um galhinho de um lado, eu puxo do outro, e assim você vai formando o seu galho, do seu jeito. Já vou puxar a basezinha, fica mais fácil. Agora é só puxar as folhinhas do galho. É um tronco bem colorido, é muito linda essa planta. Com o marrom, eu vou criando mais folha de um lado e de outro. E vai preenchendo a folhinha. E com o lápis ou uma caneta, você vai fazendo isso aqui, ó, esse acabamento aqui, ó. Vem de leve. Tá vendo esse pedacinho? Faz lindos trabalhos, ó. Olha pra aqui. Não jogue fora, é sobra de lápis, cera. Não jogue fora, 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 não Amém. Aqui embaixo eu vou desenhar algumas folhas que caíram, ó. Vou fazer essa verde. Uma amarela. Uma amarela. Uma amarela. E o galhinho está prontinho. Olha aqui a folhinha aqui embaixo, ó. Está prontinho, curta, compartilhe. Olha a outra. Mais galhinho de plantas, ó. E depois a sua casa. Espero que gostem.